A grande prioridade do Congresso neste primeiro semestre é a reforma tributária. Como essa mudança vai impactar no comércio exterior brasileiro, já que estamos num processo de alinhamento aos Estados Unidos, indefinação na relação com vizinhos, como a Argentina, e ratificação do acordo entre Mercosul e União Europeia. Para esclarecer um pouco sobre as possibilidades, convidamos o Executivo Hélio Lobo, que é professor da Faculdade Mackenzie de Brasília, nas disciplinas Internacionalização de Empresas, Importação e Exportação e Gestão de Comércio Exterior. Este é o Cidadania Mundo, o seu espaço para discussão de temas internacionais. Professor, muito obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Maturana, o convite e é um prazer estar aqui. Vamos discutir um pouco, trazer um pouco do que se diz na academia, do que se pratica e tentar responder as suas perguntas com a maior precisão. Obrigado. Queria saber primeiro sobre a expectativa do mercado, indústria, serviço, em relação à reforma tributária, já que estima-se que pode aumentar, ela pode até aumentar o PIB em até 10%. A expectativa é muito grande, porque em função das instituições representativas dos empresários, elas têm um foco muito grande na inserção do Brasil nas cadeias produtivas internacionais. E essa questão da desoneração, ela tanto facilita o produto brasileiro ou a empresa brasileira que quer exportar ou se internacionalizar, quanto o investimento estrangeiro no Brasil, que gera também um núcleo, uma transferência de tecnologia, um desenvolvimento tecnológico muito expressivo. Então, nesses dois sentidos, eles são importantes. E, além disso, a questão da facilitação da tributação vai trazer uma série de benefícios para aquele que mais precisa, que são os pequenos e médios empresários. O custo de gestão e a complexidade dessa gestão diminuindo convida mais empresas a participarem do comércio exterior. Os resultados práticos devem ser maiores para as pequenas e médias empresas, então, do que para as grandes que já estão estabelecidas? Eu acho que ambos. Não diria que seria maior para uma ou para outra. De um lado, você tem uma maior inserção da pequena e média empresa e, por outro lado, você tem uma maior competitividade da grande empresa. Porque, se nós formos discutir em relação à questão da OMC, ela permite que os tributos indiretos, que hoje vão ser agregados dentro de um tributo só, que o país isente a empresa desses tributos. Isso faz com que a competitividade fique mais forte. Isso está previsto também na questão da exportação. Então, nós temos que pensar, empresas que querem entrar no Brasil vão ter regras mais simples. É complicado, às vezes, você explicar. Eu estava te contando mais cedo que um colega de faculdade, quando estava fazendo mestrado, me perguntou, me explica rapidamente o sistema tributário brasileiro e o sistema trabalhista brasileiro, rapidamente, não vai ser muito fácil. Eu vou precisar de mais tempo com isso. E essa simplificação faz com que a percepção, o entendimento seja mais rápido e ele fique muito mais próximo ao que se pratica no mundo. O senhor falou agora de atenção internacional para poder investir no Brasil por causa da simplificação e, talvez, alguma tributação menor um pouco do que esperamos que isso aconteça. Recentemente, a gente tem percebido que o investimento internacional no Brasil tem diminuído, talvez porque os juros caíram e deixou de ser tão interessante. E isso pode se reverter agora com a expectativa de aprovação da reforma tributária? Eu acho que tem dois aspectos. O primeiro aspecto é que, no momento de turbulência, os investimentos são colocados em hold. Espera, vamos ver o que vai acontecer. Com essa questão de um início de discussão de uma crise mundial, se haveria ou não uma recessão, isso seria um caminho natural. Tem os fatores de impacto imediato, como, por exemplo, agora a questão do coronavírus. Então, isso tem também um aspecto, vamos entender onde vai chegar. Agora, se você pensar, por exemplo, hoje a carga tributária brasileira está em torno de 35%, certo? Essa desoneração pode atingir, dos impostos indiretos, 19%. Então, para a exportação, isso passa a ser competitivo a nível dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm aí 16%. México tem menos, tem mais ou menos, também próximo dessa faixa. Então, dependendo do que se desonerar nesses tributos indiretos e nessa simplificação, você coloca o Brasil para competir de igual para igual. Porque o custo do Brasil tem duas partes. Um aspecto que não vai ser atrangido, que é a questão de infraestrutura, de logística, que a geração de investimento também vai atacar essa segunda parte. E tem a primeira parte, que é a desoneração direta. O segundo ponto, a CNI trabalha muito com a questão também de ressarcimento dos créditos. E um modelo que isso acho que ainda não está na discussão, mas vai assim que tiver que regulamentar esses pontos da reforma tributária. A gente pode já imaginar algum setor ou até a área, a região do Brasil também, além do setor na atividade econômica, também há uma região do Brasil que pode ser mais ou menos beneficiada pela reforma tributária. Por exemplo, se a gente comparar São Paulo, que é o mais desenvolvido e tal, com uma região mais no interior. Eu acho que, vamos lá, nas concentrações, eu não consigo perceber imediatamente um setor que seria beneficiado direto. Por exemplo, outro ponto que a CNI discute é a redução do imposto de importação de serviço. Porque o imposto de importação, a Fiesp também fala sobre isso, o imposto de importação de serviço pode significar até 50%, 40% de alguns custos. E se você conseguir diminuir, você está possibilitando uma capacidade de competição maior. Então, as empresas com maior valor agregado, elas têm uma carga tributária maior no efeito cascata. Então, essas empresas podem ser mais beneficiadas. Em relação ao agronegócio, já existe uma isenção de grande parte, então não ficaria mais a facilitação para as próprias empresas, ela deve também incentivar investimento. Incentivando investimento, você tem as empresas voltando muito forte para o comércio internacional, que, principalmente para o agronegócio, está bem aquecido. Sim. E agora, além de aquecido, animado com a expectativa por causa do acordo entre Mercosul e União Europeia, que ainda está sendo votado nos parlamentos todos dos países, de todos os países participantes lá na Europa e aqui na nossa América do Sul. Como que isso pode também se pegar junto a essa reforma tributária e a implantação do acordo, quando ele finalmente passar a valer? Pois é, esse é um ponto importante, por exemplo. Esse acordo vai possibilitar parcerias maiores de empresas de nível médio. Então, de pequenas e médias empresas, elas podem e vão ser mais beneficiadas nesse acordo. Você tem que imaginar que a internacionalização de empresa, ela não é só exportação e importação, ela também é em questão da competitividade da empresa brasileira no mercado interno. Então, se você pegar, vou te dar um exemplo disso. A China, a Gui comprou a Volvo, não para vender Volvo no mundo, mas para ficar mais competitiva com a marca Volvo no mercado interno. E ela se tornou mais competitiva. Então, se você pensar nas médias e pequenas empresas brasileiras, elas podem achar pares europeus com essa facilitação, com essa redução, não só. Você vê que nós estamos falando de duas coisas importantes. Uma, nós vamos ter uma simplificação da carga tributária. Segundo, nós vamos ter um acordo de cooperação que reduz as alíquotas também. Certo? Então, nesses dois aspectos, aí sim, eu entendo que os maiores beneficiários seriam os pequenos e médios empresários, que eles poderiam achar pares internacionais, europeus especificamente, que fazem, utilizam parte. E aí você faz ampliação de portfólio. Como assim? O europeu passa a vender parte do portfólio da empresa brasileira lá e a empresa brasileira passa a vender parte do portfólio no Brasil. E o segundo ponto é que esse aprendizado, porque o europeu é naturalmente um cliente mais sofisticado na questão de serviço, etc. Esse aprendizado, ele volta para a empresa brasileira e ele é aplicado para melhorar o posicionamento dela na competição interna no país. Entendo. E em relação aos nossos vizinhos aqui, como a Argentina, que eu citei no início, que está atravessando uma crise grave, tentando se recuperar, como que fica a questão interna da importação e exportação para esses vizinhos que o nosso continente, toda a América do Sul, todo tem tido várias crises simultâneas em vários países. Certamente essas crises afetaram o comércio exterior do Brasil. A reforma tributária pode recuperar isso também, dar um novo ânimo? Na questão da Argentina, veja bem, quando a gente fala a Argentina está em crise, etc., mas ela continua consumindo. E com o desenvolvimento e uma maior competitividade da empresa brasileira, por exemplo, o europeu que faz uma parceria, como eu estou colocando uma empresa pequena, essa empresa passa a poder atender também o mercado argentino. Certo? O ideal seria que a Argentina voltasse nos padrões normais de negociação, porque aí sim você tem uma competição mais justa, você não tem a questão do câmbio. Agora, por outro lado, nós estaríamos com um poder de investimento maior e assim conseguindo alçar o nosso produto, alavancar nossas exportações também para os países do Mercosul. Sim. Pensando um pouco mais agora nas propostas, aqui no Congresso, no trabalho, porque esse texto ainda não está pronto, não está definido. Existem duas propostas de emenda à Constituição, uma tramitando na Câmara, outra tramitando no Senado, as duas simultaneamente. Mas a intenção agora é fazer uma comissão mista, com deputados e senadores, que vai unificar esses textos e ainda agregar propostas do Executivo, do Palácio do Planalto. O que o mercado espera que resulte daí? É interessante porque existem aí dois pontos-chave. Primeiro é, nós vamos ter um único imposto ou nós vamos ter dois impostos sobre a questão de serviços e bens. Então, essa unificação é interessante. A tendência, pelo que está sendo discutido, inclusive aceito pelo governo, é que tenhamos dois. Então, você teria a unificação dos tributos federais nessa parte do imposto do IBS em um agrupamento e o outro de ICMS e ISS com uma legislação federal, mas atendendo o Estado. Então, essa definição é importante, porque essa definição, esses primeiros impostos são os variáveis. Então, esses impostos variáveis, é possível a desoneração da exportação. Isso é importante para nós. Então, como vai ficar isso? E eu entendo que tanto o governo quanto o Congresso, o Senado e Câmara, eles estão acenando com essa questão da competitividade, que é fundamental para a geração de emprego e renda, etc. Então, é muito importante e muito louvável que exista essa união de esforços agora, entendendo que isso vai impactar, principalmente, eu vou insistir, a pequena e média empresa, no esforço exportador, no esforço de internacionalização, porque o custo para eles vai ser menor. Imagina se as grandes empresas já estão reclamando de não conseguirem o ressarcimento desse crédito, o pequeno empresário, então, ele largou, né? Não vai tentar isso com facilidade, a não ser que seja uma pessoa muito organizada e que tenha uma estrutura de jurídica, de consultoria jurídica contábil muito forte. Como se fosse uma grande empresa. É, e aí esse custo é alto, entendeu? Então, o impacto disso, de uma forma geral, é, além da maior competitividade interna, a questão de nós podemos fazer parcerias com mais clareza e, principalmente, as empresas brasileiras estarem mais fortes para a competição deste acordo. Porque nós temos que pensar que o acordo, por exemplo, com a União Europeia, vai fazer com que os europeus entrem aqui também. E eles vão competir com os empresários brasileiros. Se eles têm um sistema tributário mais, vamos colocar assim, favorável, isso vai facilitar para a distribuição aqui, entendeu? Então, e essa competição, ela passa a ficar, o custo Brasil nessa parte de tributos passa a ser muito forte. É importante, além dessa questão da desoneração, da simplificação de todos esses tantos tributos que a gente tem, o texto final da reforma tributária tenha também artigos específicos sobre comércio exterior? Seria importante conseguir a isenção, se for possível, desses tributos que a OMC permite. Por quê? Porque, nesse sentido, você tem algumas empresas internacionais, multinacionais, internacionais, como queiram, que já têm a base no Brasil, mas ela tem um problema de compliance com a sede. Então, praticar alguma coisa que afete, ela pode ser punida na sede. Nós temos que lembrar disso, certo? Então, se isso tiver e a desoneração acontecer já nessa... Eu não sei se vai acontecer direto, Eu tinha visto que a parte de isenção de impostos para exportação, ela está colocada, certo? Agora, se isso acontecer ou na própria reforma ou na regulamentação da reforma, facilita também para essas empresas. Então, é importante. E aí, o que acontece? A empresa, bom, então agora eu posso investir mais, aumentar a minha produção, porque isso está desonerando. E isso tem um efeito em cadeia, entendeu? Na própria competição e etc. O senhor citou agora a OMC, a Organização Mundial do Comércio, e o Brasil saiu do enquadramento de países em desenvolvimento com a pretensão de entrar na OCDE. Essa transição pode tirar um pouco da velocidade de importação e exportação, apesar da reforma tributária, porque não está nem lá, nem cá, saiu da OMC, mas ainda não está na OCDE. Ou será que isso pode ter se definido melhor quando a reforma for aprovada? Pois é. E, na verdade, o que acontece, por exemplo, o próprio Estados Unidos já tinha tirado o Brasil como possível pleiteador de benefícios por estar enquadrado como em desenvolvimento, certo? Então, a gente teria a isenção tarifária de alguns artigos, teria que estudar isso. Isso afeta um pouco a competitividade, de um lado, mas, em compensação, você tem um upgrade na questão de grau de investimento. Então, isso pode gerar novos investimentos que nós não estávamos tendo até então. Então, empresas como empresas brasileiras que estão buscando investimento, elas passam a ter acesso a créditos que, até então, elas não poderiam ter. Então, nós temos aí, tem que pesar os benefícios, mas eu acredito que era um caminho natural. Nós não teríamos como nos mantermos entre as dez maiores economias do mundo numa condição diferenciada de subdesenvolvimento em alguns aspectos, ou países em desenvolvimento nesses aspectos. Então, de uma forma geral, isso também força o amadurecimento do empresariado brasileiro como um todo. Então, nós passamos a competir com, nesse início, um pouco mais de dificuldade, mas a gente tem que suplantar essa dificuldade. Um pouco depois que foi fechado esse acordo Mercosul-UE, você falou muito também em acordo bilateral direto Brasil-Estados Unidos. Ultimamente, não teve muito mais conclusão dessa negociação. Tem alguma perspectiva disso? E Brasil-Japão também, né? Também. Você tem que pensar o seguinte, vamos pegar o caso do Japão. Vai afetar diretamente a exportação da indústria automobilística japonesa para o Brasil, porque o produto europeu vai ter isenção. Então, isso força com que o Japão corra atrás. E, por consequência, outros países que estão nessa questão, eles virão para essa discussão. Então, ele tem um efeito cascata muito positivo. E a partir do momento... Porque nós temos que entender o seguinte, a expressão antiga, não tem lanche de graça. Então, não tem almoço de graça, né? Lanche é no termo americano. Isso vai ser cobrado de uma forma ou de outra. A partir do momento que a indústria automobilística japonesa e europeia comecem a disputar sobre isso, os outros concorrentes mundiais vão querer também essa isenção. E, para isso, isso coloca o governo brasileiro num poder de negociação muito favorável. Entendeu? Então, isso nos coloca nessa condição mais favorável. Como é que vai ficar o Chile nessa história? Entendeu? Então, nós temos aí alguns parceiros que nós podemos acabar fortalecendo essa questão de acordos comerciais. O problema é que, nesse acordo individual, tem que ver como é que vai ser, porque tem sempre a trava do Mercosul. Embora a Argentina nem sempre respeite, mas eu acredito que é um fator muito positivo e que coloca o Brasil numa condição, hoje, que nós não tínhamos há poucos anos atrás. Sim. Recentemente, no fim do ano passado, a gente teve o encontro do BRICS aqui, que inclui a China, que é um poder econômico fenomenal, a Índia, que também está muito forte, mas, apesar de não é um bloco econômico propriamente dito, como o Mercosul, a reforma tributária também pode afetar no relacionamento comercial com esses parceiros, vamos chamar assim? Eu acredito que sim, até porque, vamos pensar, a China, embora comunista, ela é, hoje, uma economia absolutamente de mercado, em alguns aspectos. Então, no que interessa ao chinês, isso vai acontecer. E com essa possibilidade de uma maior parceria com os outros países, existe essa questão da China. Hoje, uma grande parte da exportação brasileira está vinculada à questão de agronegócio e está vinculada à exportação para a China. E existe a questão do banco de desenvolvimento. Então, você tem aí alguns fundos, a Câmara Brasil, a China é uma Câmara importante e ela está sendo agora estruturada com instrumentos para fortalecer essa aproximação. E eu estou falando absolutamente da área comercial. Não estou entrando na questão política ou não dessa aproximação. Na área comercial, a tendência é que o nosso maior parceiro, o maior consumidor dos produtos brasileiros queira uma aproximação também, certo? E a China também quer colocar aqui seus produtos. Então, de novo, o Brasil está entrando num nível de poder de negociação que está sendo fortalecido ano após ano. Certamente, esses grandes parceiros comerciais acompanham a discussão aqui da reforma tributária. Eles sabem que está tramitando, que vai ser feito. É possível que a gente já, neste ano, a gente já sinta investimento aumentando, alguma coisa assim? Mesmo com ainda o texto não estando definido, concluído, aprovado? Ou só quando aprovar que a gente vai perceber? Aí tem que ponderar algumas questões, certo? Primeiro, essa questão de um momento, de uma parada de investimento que aconteceu, certo? Então, nós temos que ver qual é o humor deste empresário para voltar a investir. Então, essas questões internacionais, elas têm esse grau de complexidade. Sim, que envolvem muitas outras coisas, além dos nossos fatores aqui. Então, o fator da nossa reforma tributária, ele é muito importante, mas ele tem aí um fator. Por exemplo, o investimento não vem para cá só pela reforma tributária. Ele vem buscando uma vantagem competitiva. ou a usufruto de uma vantagem competitiva comparativa que o Brasil só tem. Então, nessa questão do agronegócio, essa parceria, ela tem que acontecer. Os árabes já falavam muito disso. Quando houve a questão da elevação do preço do frango, certo? E algumas marcas brasileiras, elas dominam a sadia. Por exemplo, é quase uma xerox. Você fala de frango, você fala de sadia. Então, você tem aí um reconhecimento muito forte, principalmente na Arábia Saudita. Quando houve elevação de preço por causa do consumo, o árabe estava falando em trazer investimento do Fundo de Segurança Alimentar para fazer investimento em empresas brasileiras para garantir que a exportação considere, Catar, entendeu? Considere o país deles como preferência na hora de exportação. E não simplesmente uma questão comercial. Então, nós temos aí vários aspectos em relação a essa questão. Isso independe da reforma tributária. Garantia é segurança alimentar. Claro que com a reforma tributária, essa intenção de investimento pode ser potencializada. Como é hoje os impostos de importação e de exportação e como deve ficar com a reforma tributária? Nós temos que ver qual o desdobramento, que nós estamos começando agora. Primeiro, se entrar no texto da reforma, essa questão da isenção direta, ou ela vai partir para a parte de regulamentação. Então, esse é um aspecto. Em relação à questão dos impostos de importação, eu tenho que fazer um estudo mais detalhado sobre qual seria o impacto em relação a isso. Mas a própria desoneração, ela pode trazer uma... Não existe o pensamento na questão, eu não li ainda a respeito, de qual seria o reflexo nos impostos de importação. Agora, os acordos comerciais, nesse sentido, são mais importantes do que a própria reforma tributária. Está certo. Professor, infelizmente, nosso tempo se esgotou já, mas muito obrigado aqui pelos esclarecimentos, de forma tão direta assim. Um assunto tão complexo, mas esclarecer de forma tão fácil para a gente. E te agradeço muito e acho importante, de novo, nós estamos entrando em um dos melhores momentos nessa posição de negociação do Brasil. E essa discussão que está sendo trazida e está sendo trazida pelo Congresso e agora com essa inserção da proposta do governo, ela vai ser muito favorável e, insisto, eu percebo que as pequenas e médias empresas vão poder começar a usufruir deste caminho da internacionalização. Não só exportando, como importando ou estabelecendo parcerias. Está certo. Então, fico feliz e vamos torcer agora para que isso seja conduzido no Congresso com muita leveza. É o que todos esperamos. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só acessar a nossa página na internet, senado.leg.br.tv, ou então visitar o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar para 0800-612211. A ligação é gratuita. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania Mundo. E até o próximo Cidadania Mundo. Obrigado.